Boa noite, tio Chico. Beleza? Aqui quem fala é o Gustavo. Como diria, meus conterrâneos aqui de Karatiga, Minas Gerais, mandei pra você um pique. Valeu, Gustavo. Mas, recentemente eu comprei uma XR300, seguindo, claro, que você sempre fala, né, as três regrinhas. E, assim, devido a esse aumento das motos, eu tava disposto, sim, claro, se não fosse a pandemia, e gosto muito, aliás, da 500X. Mas, essas desculpas aí que as montadoras ficam usando, né, que o dólar tá alto, que falta insumo, isso é um fato, tá faltando insumo, o dólar cresceu. Mas é uma desculpa que as montadoras ficam usando aí pra querer cobrar as motos mais caras. Sim. Eu, por exemplo, eu acabei comprando a XRE, porque eu não tenho coragem de dar 40 mil pontos numa 500X, e sendo que se fosse antes da pandemia, se eu não me engano, ela saia na faixa de 30, 32 mil, não lembra ao certo. Mas, as montadoras, elas não entendem que se elas vendessem as motos mais baratas, elas ganhariam até mais dinheiro, porque as motos estariam mais acessíveis. As pessoas, e elas venderiam motos mais caras da linha delas. E é um segmento que toda indústria brasileira segue, né, essa questão aí de querer ganhar muito com menos venda. Sendo que você vê que nos países do primeiro mundo, os setores da indústria, eles ganham com a quantidade, né, e não só com o valor. Eles preferem vender mais, uma margem de lucro menor, mas vender mais quantidade, né. Gustavo, um beijo, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no Brasil, velho. O Brasil não é assim, não. E a culpa disso não é da indústria, é do brasileiro. É a cultura, nossa cultura. A gente paga. Quando eu chamo o brasileiro de trouxa, tem alguns caras que ficam assim, respeite o brasileiro, respeite o seu país. Você chamando o brasileiro de trouxa, eu digo, ué, vai ser o quê? Eu chamo ele de quê? Chama de quê? Aí você tá falando que a indústria tinha que vender mais barato. Mas o seu povo paga, fi. Hein, Gustavo? O povo paga, fi. Tá? O povo paga. Lá fora, em outros países, né, os países desenvolvidos, as pessoas sabem do valor do dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de... Videogame. Videogame. Eu já joguei muito videogame. Hoje eu não jogo mais porque... Não tenho dinheiro pra comprar videogame, tá tão caro. E... Eu tô até precisando jogar videogame, galera. Porque eu tô precisando desopilar um pouco. Eu gosto de jogar uns jogos de mapa, de Battlefield, né. Eu adoro Battlefield. Tô precisando desopilar um pouco. Desopilar é desestressar. É... E aí, o videogame é o seguinte. Durante todo o período de videogames, a maior preocupação das empresas, que antes de lançar o videogame, era o valor do videogame. Porque todo videogame console, ele é subsidiado. Porque o mais importante é que a empresa que vai lançar esse console, ele tem uma coisa chamada base instalada. Que é a mesma coisa... Isso que eu tô dizendo é... Se aplica a moto. Ok? Eu tô falando de videogame, mas se aplica a moto. Presta atenção. A indústria do videogame, ela tem esse cálculo chamado base instalada. O que é a base instalada? É a quantidade de pessoas que tem aquele console. Quanto maior a base instalada, maior a venda de jogos. Maior a venda de jogos. Quanto mais gente tem um console, mais eles vão consumir jogos desse console. Então, a base instalada é a quantidade de pessoas que vai comprar aquele aparelho. Então, qual é o maior interesse da indústria dos games? É poder vender a quantidade maior de consoles. Pra você ter uma maior base instalada. E aí você vai ter todo um... um fio condutor que vai puxar as software houses, que são as empresas que desenvolvem os jogos. Porque se um videogame tem uma base instalada de, sei lá, 120 milhões de pessoas e o outro tem 50, um outro videogame concorrente tem 50, claro que a software house, a empresa que faz e desenvolve os jogos, a desenvolvedora, ela vai pra aquele videogame que tem 120 milhões e não pro de 50. Ela vai optar pela base instalada maior. Vocês entenderam? Então, todas as empresas de videogames, elas subsidiam os videogames que elas vendem. O que é subsidiar? É botar dinheiro. Vou dar um exemplo. O Playstation 5. Ele, pra ser fabricado, eu vou dar valores, exemplos, tá? Não é real. Ele custa 10 dólares pra fabricar. Ele vai vender por 8 dólares. Entendeu? Ou então ele custa 10 pra fabricar e ele vai vender por 10. E entregando o videogame, distribuindo tudo, ele vai vender por 10 dólares. E o videogame custa 10 pra fabricar. Ele não tem lucro. Ele não tem lucro. Ou, e algumas empresas até tem prejuízo. Há exemplo da Microsoft com o Xbox. Tem prejuízo. Por quê? Pra aumentar a base instalada. E aí, onde é que eles ganham dinheiro? Com os games. Não somente com os games, mas com todo o ecossistema. Game Pass, essas plataformas virtuais que você vai lá, paga mensalmente, que é a receita recorrente, e aí vocês pagam e vão jogar lá a live, né? É porque eu tô tão fora de videogame. Xbox Live. Você paga um valor mensal e você tem direito a ser quantos jogos por mês. Então, você tem uma base instalada gigantesca e você ainda tem todo um ecossistema que ainda tem a receita recorrente. Fora a receita recorrente do cara pagar todo mês pra poder acessar a Xbox Live, você ainda vai comprar jogo. Vocês entendem? Então, eles têm esse prejuízo no console e na hora da venda, mas eles ganham no ecossistema. Como é que funciona isso pra moto? A Royal Infield, ela subsidia todas as motos aqui no Brasil. Todas as motos. As motos, elas são fabricadas, eu vou dar um exemplo, por... cada moto, dois mil dólares. Tô dando exemplo, tá, gente? E eles vendem aqui no Brasil a dois mil dólares. Ou menos. Então, eles não têm lucro. Às vezes, até saem prejuízo. O Felipe Cruzatti já mostrou aqui no canal. E ele tem um vídeo desse lá no canal dele, no canal Felipe Cruzatti. Ele explicando que a Royal toma prejuízo no Brasil. Por quê? Porque ela quer aumentar a base instalada dela. É a mesma coisa. A base instalada é proprietários de Royal Infield. Como é que a Royal Infield ganha dinheiro aqui no Brasil? Com ecossistema. Sistema de peças. Garantia. E ela consegue aumentar a quantidade de franqueados, que são as concessionárias, que vão pagar royalties, vão comprar as peças com eles, tem serviço. Então, todo esse ecossistema e eles aumentam a base de dados. A base instalada, desculpa. A base instalada. A Honda. Como é que ela funciona aqui no Brasil? Mesma coisa. Só que tem um plus para a Honda. Mesma coisa. A Honda hoje é a maior, que tem maior fatia de venda de motos do Brasil. Mais de, acho que mais de 90% ou mais de 80%. Eu vou botar mais de 80% do mercado. a base instalada da Honda é absurda. Absurda. Tá? E aí, onde é que eles ganham? Peças. Licenciamento das peças para que indústrias façam as tais peças paralelas. Tá? Porque a Honda, ela licencia que indústrias fabriquem peças das suas motos. Sem esse licenciamento, não pode vender. É ilegal, tá? Mesmo a peça sendo paralela, tem que ter o licenciamento da Honda. A indústria, quando fabrica um pisca paralelo, dito paralelo, ele paga a Royalty para a Honda. Não adianta vender nas escuras. Isso aqui não é China. Então, tem toda uma questão que a Honda ganha dinheiro aqui, inclusive, nas peças paralelas. Nos serviços, nas peças. Lembra da CG e da Brosta? A CG 160 e a Brosta? Então, eles ganham dinheiro vendendo um motor de plástico que não aguenta 60 mil, que quebra toda hora, que os proprietários vendem a cada dois anos. Isso gira pra caramba o mercado deles. E o plus, o que que é? O consórcio. A Honda, além da base instalada gigantesca que elas têm, que é absurda, eles ainda têm um plus que é consórcio. Que é a corda de caranguejo. Porque o trouxa, ele vai lá, ele compra a moto da 160 Honda, a Brosta, e ele fala assim, ah, eu já tô num consórcio, bicho, acabei de pagar a minha moto, já entrei no consórcio, eu sou demais. Eu sou um cara muito inteligente porque consórcio é mais barato, paga taxa de juros, não pago taxa de juros, bicho, daqui a pouco eu tô tirando outra moto, aí eu passo a minha brosta pra um cara qualquer aí, a bomba põe na moto na mão dele, eu troco de moto a cada dois anos. É isso. E o consórcio é crédito, é dinheiro na mão da Honda, é um dinheirinho lindo. Dinheirinho lindo na mão deles. Eles pegam esse dinheiro, sem o cara ter a moto, o cara vai lá dando dinheiro pra Honda e ainda pagando taxa de administração. E eles pegam esse dinheiro e aplicam em outras coisas. Esse dinheiro rende muito mais na mão da Honda. E eles têm trocentos, milhões de trouxas pagando consórcio. Então, além da base instalada, além de todo o ecossistema que a Honda tem e a Yamaha também com seu consórcio, base instalada, rede de peças e autorizadas e tudo mais, ele ainda tem o consórcio. Vocês entendem agora essa correlação com a indústria de videogame e com tudo mais e isso tudo. Aí eu vou fechar com o pensamento do Gustavo, que ele falou poxa, mas as montadoras tinham que vender mais barato porque lá fora ganha-se por quantidade... Lá aqui também. Em tese aqui também. Aqui quem gira mais vende. Mas é o seguinte, aqui nós temos o fator disruptivo que é o brasileiro. O brasileiro. Brasileiro é o fator disruptivo. Ele... É só falar assim, o vendedor fala pra ele assim, ó, eu desafio. Vai numa concessionária ronda e amarrar agora, amanhã. Vai lá. Fala com o vendedor que diz assim, ó, eu quero comprar uma brosta. Aí ele vai falar, o preço vai falar, poxa, aí eu vou deixar pra depois. Sabe o que ele vai dizer? Ó, vai aumentar. Vai aumentar o preço. Se você deixar pra depois, vai aumentar. Faz o consórcio. Aí o brasileiro, o Tião, ele faz assim, ó, não, não, pera aí, não, tá bom. Aqui, ó, eu não tenho, eu vou pegar empréstimo. Tome aqui meu dinheiro, por favor, porque vai aumentar. E ele paga. Entendeu? A maioria das pessoas são assim. Elas não têm senso de que, tá, eu não vou pagar. Se todo mundo, todo mundo mesmo, tivesse um senso de dizer, não, não vai pagar. Vai aumentar? Deixa aumentar. Vou pagar. Lá fora é assim. Essa é a diferença. Lá fora os caras, não, não vou pagar. É uma minoria que fala assim, eu pago. Aí, a gente pensa assim, pô, Chico, mas tem iPhone, os americanos, que são, como você tá dizendo, são pessoas que fazem valer o seu dinheiro, eles pagam mil dólares num iPhone. Pagam mil e não sei quantos dólares numa bosta de um iPhone Pro, não sei o que, X. Mas sabe qual a diferença, gente? Eles pagam, eles não pagam à vista esse iPhone, esse iPhone é dividido, eles fazem plano com a operadora que é o plano de dois anos, 24 meses. Isso não sai nada pra eles, é tipo assim, é xixi de gato, igual o galão de gasolina lá pra eles. É xixi de gato. Os caras pagam, vem na conta, vem na conta o preço do iPhone. É como se você pagasse energia aqui, a internet, e vem um valorzinho assim, sei lá, 20 dólares por mês, sei lá, uma coisa assim. É ridículo. É ridículo. É uma coisa tão ridícula que eles nem... Tá bom. Aí eles trocam de iPhone toda hora. É barato pra eles e proporcionalmente é barato. É caro, tá? O iPhone não é barato não, mas quando você faz uma assinatura de 24 meses, vale a pena. Pra gente aqui é um absurdo porque o iPhone da gente é o quê? É o quê? É o quê? É o iPhone mais caro do planeta. Custa 15 mil reais. Aí o cara paga. Por quê? Por quê? Por que que ele paga? Aí mais um fator disruptivo brasileiro. Esse vídeo vai ficar longo. Eu vou ler aqui agora. Vou ler só pra vocês entenderem e juro que é pra fechar o meu raciocínio. Eu vou ler um comentário que saiu hoje no vídeo sobre scooter. Scooter. Eu não tô falando de moto premium, eu não tô falando de moto de alta cilindrada, o vídeo de hoje foi sobre scooter, a nova onda das scooters no Brasil. Aí teve um Zé Bosta. É um Zé Bosta mesmo. Claro que eu não vou dizer o nome desse Zé Bosta. Mas vocês podem achar lá nos comentários vocês vão ver o Zé Bosta. Tá dentro de um outro comentário que é do... Vocês vão achar lá. Aí o Zé Bosta ele bota assim. Presta atenção. A gente tá falando de scooter de baixa cilindrada. Scooter é pra um público seleto. Realmente não tem manutenção barata. Isso é bom. Que não deixa o estilo ser banalizado. Aí, obviamente, eu não me controlei, eu me cocei todo e eu botei lá. Fulano, seu pensamento é típico de um idiota. É isso, gente. Esse é mais um fator disruptivo do brasileiro. É status. Ele quer mostrar pros outros que ele tem e o outro não tem. Que se ele tiver... Enquanto a scooter for algo elitizado na cabeça desse bosta aqui, tá? Que é um bosta. Ele tem a scooter e ele é melhor do que o outro cara que não tem scooter. É a mesma coisa. É isso que nos diferencia de outros países. O nosso público, o nosso povo é um povo idiota por natureza. A gente quer mostrar pro vizinho que a gente tem um carro melhor, que a gente tem tudo melhor, mesmo a gente lascado. Então, enquanto a gente não parar e pensar assim, cara, dane-se. Dane-se. Eu vou ficar com a minha veinha mesmo, minha moto velha, tá me atendendo, mas eu não vou pagar. Eu não quero ostentar. Eu não quero mostrar. Então, o idiota desse que fala de scooter, cara, scooter, que é um veículo popular e o cara tá dizendo assim que é bom continuar caro com a manutenção cara pra não banalizar o estilo. Olha só. Então, e tudo isso aqui que eu tô juntando pra vocês é pra vocês entenderem o quanto o problema nosso somos nós mesmos que pagamos esse preço, que aceitamos a indústria cobrar esse preço que o Gustavo falou, poxa, mas a indústria podia cobrar barato. Mas se a gente paga, pô, não tem conversa. Não adianta. A indústria nunca vai parar de cobrar alto. Inclusive, teve um CEO, um presidente de uma montadora dessa que disse que não, a gente não vai diminuir o preço. Se o brasileiro paga, a gente vai continuar cobrando. O brasileiro paga, por que não? Então é isso. Enquanto nós não tivermos consciência de quanto custa nosso dinheiro e deixar não pagar, sermos convictos do que realmente é justo pagar, a gente vai, a gente não tem essa consciência. Enquanto a gente continuar sem consciência, os preços vão continuar absurdos, as montadoras vão continuar entregando moto bosta pra gente, moto sem ABS, um valor absurdo, moto sem segurança, moto porcaria, enquanto lá fora, na Ásia, em países mais lascados do que o nosso, tem moto melhor, vizinhos nossos que estão falidos com 50% de inflação, tem moto mais interessante do que a gente. Inclusive, deve pagar até um pouco mais barato do que a gente. Por quê? Porque a gente aceita, cara. Somos um mercado consumidor gigantesco, com potencial gigantesco, mas a gente, a culpa é nossa. Tá? Pros ufanistas que acham que nós somos o melhor país do mundo, revejam, tá? Revejam, comecem a repensar isso, mas eu sei que essa galera aí é sem noção. Mas enquanto a gente não mudar o nosso pensamento, nada vai mudar. Os caras vão continuar cobrando. Eu não estou falando de boicote, mas eu estou falando de consumo consciente. Eu preciso, eu tenho dinheiro pra pagar, eu preciso disso agora, não pra qualquer uma dessas, independente da ordem, não compre. мир. dun o 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 Obrigado.